Olá, nós do podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco estamos aqui hoje na Câmara Municipal de São José dos Campos aguardando o evento oficial de lançamento da pré-candidatura de Wagner Balieiro, ex-vereador aqui pelo PT de São José dos Campos e que pela primeira vez, ele que já tentou outros cargos, agora pela primeira vez tenta o de deputado federal. Wagner Balieiro agora enfrentando a missão de ser pré-candidato a deputado federal, como está aí a expectativa? A expectativa é das melhores possíveis, viu, porque nós precisamos várias coisas com a nossa pré-candidatura enquanto pré-candidato a deputado federal. Resgatar e ampliar a representatividade do Vale do Paraíba, de toda a região no Congresso Nacional, mas com parlamentares que sejam do campo progressista, do campo da esquerda, que possam ajudar a reconstrução do Brasil que a gente pretende com a eleição do presidente Lula, com a eleição do Haddad. E nisso o Vale do Paraíba não pode ficar de fora. Então, a nossa candidatura tem uma clara linha ideológica, bem colocada, com coerência no campo da esquerda e ao mesmo tempo com a busca de fazer aqui na região uma representação, uma interlocução com o futuro governo do presidente Lula, com o governo Haddad e a gente ajudar as cidades, ajudar a população de nossa região. Com relação às ações para recuperar a economia, como você mesmo falou, recuperar esse espírito da população, o que o PT pretende levar para Brasília, levar para o Congresso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a reconstrução do nosso país. Nós passamos aqui durante quatro anos com o bolsonarismo, representado pelo presidente e por toda uma cultura colocada aqui, que foi um processo de destruição de políticas públicas, de ódio, de trazer sempre a briga, a destruição dos instrumentos do Estado, a destruição de um projeto de país. Então, o que você vai ter que fazer após a eleição do presidente Lula é fazer o projeto de Brasil ser colocado de novo em primeiro lugar. Isso inclui tirar o Brasil novamente do mapa da fome, inclui fazer um projeto de desenvolvimento nacional, e inclui trabalhar o restabelecimento de políticas públicas na defesa do meio ambiente, de inclusão social, de trabalhar a defesa das instâncias democráticas, que é um grande risco que a gente está correndo hoje. Então, é um processo de reconstrução. Você, enquanto parlamentar, eu, enquanto parlamentar, aqui, se tudo caminhar bem dentro do processo eleitoral, nós vamos estar inseridos dentro desse processo. E o Vale do Paraíba, por tudo que já representou na história desse país, por todas as instituições, as realizações e contribuições que essa região já deu para o país, ela tem um aspecto, um peso fundamental e de importância grande, tanto no Brasil como nos estados de São Paulo, para contribuir nesse projeto de reconstrução. E o mandato vai ser essa interlocução, essa voz para ajudar nessa representação e nessa reconstrução. Para encerrar, Wagner, e como faremos aí a derrocada do bolsonarismo, né? Para além de derrotar Bolsonaro, como derrotar o bolsonarismo? Pois é, essa é uma boa pergunta. O que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar com um processo que o Brasil já viveu no passado. Nós só vamos conseguir construir um país grande, com inclusão social, um país com condições de fazer um processo de gerar riquezas, incluindo todo mundo, quando a gente continuar tendo um processo de amor, de celebrar a vida, de construir um espírito de solidariedade. São valores, em princípios, até inclusive para quem é cristão, são os valores universais que a gente precisa fortalecer e divulgar aqui no nosso meio. O bolsonarismo, ele representa tudo que é de mal e de destruição no país. Você tem que propagar a esperança, propagar o amor, a celebração da vida, da diversidade, no lugar disso, né? E a eleição do presidente Lula representa todo esse segmento que busca colocar a vida em primeiro lugar, colocar a solidariedade na frente de todas as adversidades que a gente está passando, e principalmente a gente saber que as diferenças, as diferenças de pensamento, diferenças de cultura, na verdade, elas precisam ser celebradas, e com elas a gente somar para construir um país melhor, né? Então, a eleição do Lula, ela representa o fortalecimento de princípios e valores que o Brasil já teve no passado e que a gente precisa retornar com ele. E retornando com ele, a gente derrota o bolsonarismo. Ouvimos aqui o pré-candidato a deputado federal, Wagner Balheiro. Muito obrigado. Amélia Naome, vereadora do PT de São José dos Campos, o que significa o pré-lançamento da pré-candidatura de Wagner Balheiro, seu correligionário, aqui no Vale do Paraíba? Olha, é muito importante porque ele é o único representante do Vale do Paraíba, da candidatura do Lula. E o Lula ganhando, nós precisamos ter lá um deputado para estar defendendo tanto os projetos do Lula, mas também defendendo a classe trabalhadora. Então, é disso que a gente precisa, e é por isso que nós estamos apostando muito nessa candidatura. Quais serão as principais bandeiras levadas aí para Brasília, caso eleito? Olha, primeiro, defender aqueles que mais precisam. Por exemplo, defender o ProUni, defender a retomada do Minha Casa Minha Vida, porque, infelizmente, esses projetos pararam com o governo atual. E a retomada do emprego, porque nós precisamos retomar essa perspectiva. Infelizmente, o desemprego está aí, a fome está nas casas dos brasileiros. Então, nós precisamos ter o nosso representante. Para encerrar, Amélia, e as ações para derrotar o bolsonarismo? Olha, é indo para a rua mostrar que o único que tem um projeto para a população mais carente é o Lula. Então, nós precisamos que todos que tenham isso como convicção, nos ajudem a conversando, dialogando com seus familiares, avisando quem mora em qualquer cidade desse estado de São Paulo, que ele vai ter um representante e o representante que nós estamos defendendo aqui é o Wagner Balieiro. E mais, se teu parente mora lá na Bahia, avisa lá na Bahia que o pai é o Lula e tem que ajudar a fazer a campanha. Amélia Naomi, muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Juliana Fraga, lançando a sua pré-candidatura também à deputada estadual pelo PT, como acha que vai ser essa experiência? Bom, a experiência é sempre importante, sempre bom. A gente sempre sai fortalecida do processo. Mesmo que a gente não tenha a vitória, a gente vai buscar a vitória sim, mas a gente sai com uma bagagem bem maior do que quando a gente entra. Então, eu estou com uma expectativa muito grande e estou indo para cima para a gente ter o maior número de votos possível. Suas pautas, suas bandeiras da educação, da igualdade, irão também para a Assembleia? Sim, com certeza. Não tem como, né? Como professora, a educação está sempre no radar. Mas, assim, as mulheres, as crianças, adolescentes, o meio ambiente, a gente tem um leque à cultura, saúde. Enfim, a minha pauta em si são as pessoas, né? As pessoas que precisam. E a gente vai sempre lutar por elas. Então, a pauta é vasta, né? Perfeito. Juliana, muito obrigado e boa sorte. Obrigada. Eu que agradeço. Estamos lá, Ju. Emílio, você está aí coordenando a campanha agora do Haddad, a pré-campanha do Haddad. Como está a expectativa? Como está aí todo esse movimento? Olha, nós estamos formando em torno do Fernando Haddad um palanque muito amplo de centro-esquerda. Agora, com a retirada da candidatura do Márcio França, que vai ser o nosso candidato ao Senado. O Boulos já tinha retirado. Está se formando uma aliança muito ampla, muito potente em torno disso. São Paulo está na hora de ter outra experiência de governo. O PSDB já governa esse estado há 28 anos. E nós achamos que, mesmo se estivesse dando tudo certo, já era a hora de mudar. E não está tudo certo. Nós precisamos melhorar a educação, a segurança pública, o acesso às universidades. E o Haddad é uma pessoa que já é testada e aprovada em muitos espaços que ele ocupou. E quais serão as suas bandeiras para derrotar o tucanismo na Assembleia, o bolsonarismo no governo federal? Eu acho assim, é estabelecer políticas em São Paulo, políticas que melhorem a vida das pessoas. Política de emprego, políticas de profissionalização da juventude, política de segurança pública cidadã. Nós não precisamos de polícia violenta, nós precisamos de polícia eficaz, eficiência no trabalho policial. Então, tudo que diz respeito ao estado, o apoio aos municípios. Nós temos crianças em São Paulo que estão... 50% das crianças com 10 anos de idade não sabem ler e escrever. Não é normal isso. Nós precisamos de um investimento em educação. O estado tem o dever de apoiar os municípios nesse processo de alfabetização, sabe, que está à carga dos estados. Então, acredito que há muito a se fazer nesse estado e uma nova experiência, uma nova cabeça vai fazer bem para o estado. Emílio, muito obrigado. Obrigado. Doutora Ângela, famosa aqui militante do PT de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, que já foi deputada federal e agora está aqui apoiando a pré-candidatura do Wagner Balheiro. É, exatamente. Eu sei qual é a importância de ter um deputado federal da região que acompanha as necessidades, acompanha as realizações e as dificuldades de cada cidade e quando faz emenda ao orçamento, como todo deputado tem direito, faz emenda pensando no povo, naquela cidade, na necessidade que cada cidade tem. Então, para mim, é uma honra estar aqui apoiando o Wagner. Eu tenho certeza que vai ser um grande deputado pela capacidade que ele tem não só de ler os projetos, quanto de discutir cada projeto e vai ser a voz do Lula e do Haddad aqui na região. A senhora acredita que com todo esse levante, o fato de Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas, isso vai dar uma alavancada de forma geral no PT? É, eu acredito, pelo que eu tenho visto e ouvido, que quem está querendo votar no Lula tem toda a propensão de votar num candidato que está fazendo campanha com o Lula que vai ser campanha em fazer política junto com ele. Então, isso acaba alavancando, sim, as candidaturas proporcionais, que a gente chama, né? Maravilha. Doutora Ângela, muito obrigado. Obrigada a vocês. Continuem com a gente, que a gente fica feliz de vocês estarem aqui. O Sonho Cada Vez Mais Libre O Sonho Cada Vez Mais Libre Acesa Esperança Vive Olha a lua lá Chama Chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que a lua lá Açam no povo Furando a vida Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar uma, duas... João Bosco, ainda aqui no PCdoB Jusense. Sim, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, com seus ouvintes, telespectadores privilegiados, nesta grande festa cívica, que é o lançamento da pré-candidatura do Wagner Baleeiro a deputado federal. Um candidato, sem dúvida nenhuma, preparado para bem representar São José dos Campos e a nossa região do Vale do Paraíba, Sarra da Mantiqueira e Litoral Norte, lá no Congresso Nacional. O Wagner tem todo o histórico de lutas, já foi vereador durante quatro mandatos, foi secretário municipal, é um engenheiro preocupado com os problemas urbanos, tem experiência política acumulada, uma grande liderança. Eu tenho certeza que ele vai ser um representante maiúsculo da nossa região, lá em Brasília, e precisamos agora, todos nós, nos unirmos aí para dar a ele o apoio que se fizer necessário. Lula na presidência, Haddad no governo de São Paulo e Wagner Baleeiro no Congresso Nacional. Falando em união, como deve ser o enfrentamento ao bolsonarismo, João Bosco? Olha, nós temos que jogar pesado, denunciar todo esse descalabro, esse descaso desse governo com o nosso povo. Durante a pandemia ficou muito claro o lado de que ele está. Ao invés de estar defendendo a vida, o Sistema Único de Saúde, apoiando os trabalhadores da saúde, Bolsonaro se colocou contra a vacina, ele se colocou contra a ciência, contra a medicina, ele propagou, fez a propaganda de produtos ineficazes para o tratamento da Covid. Ele, enfim, ficou do lado da morte, foi um mensageiro da morte, e com a irresponsabilidade dele, quase 700 mil brasileiros já faleceram, sendo que grande parte deles, desses que morreram, morreram por culpa do negacionismo do Bolsonaro. da aventura que representou o tratamento que ele deu no trato dessa questão. Ele foi contra o distanciamento social, contra o uso de máscaras, negou a existência da pandemia. Enfim, foi um governo realmente genocida. Então, essa é a forma de governar do Bolsonaro. Veja agora que nós estamos aqui enfrentando a maior inflação do Brasil nos últimos tempos, nós estamos com um desemprego de cerca da ordem de 12 milhões de pessoas, nós temos parcela mais de 100 milhões de brasileiros em segurança alimentar, nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, o custo de vida aumenta a cada dia, a carestia, as pessoas estão comprando osso para comer, as pessoas estão comprando soro de leite para beber, para dar para as crianças, porque o dinheiro não é suficiente. O gás teve um aumento nos últimos tempos de mais de 50%. O diesel, pela primeira vez na história do Brasil, já está custando mais do que a gasolina. A gasolina também aumenta praticamente todo mês, quase que toda semana, fruto dessa política desastrosa do governo federal. Isso sem contar o crime que ele tem cometido contra o Brasil, contra a humanidade, apoiando aí a ação ilegal, criminosa do garimpo, a ação criminosa daqueles que fazem queimadas, daqueles que expulsam as comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, não é? Enfim, esse governo é o governo da tragédia. Por isso que em outubro o povo brasileiro vai dar um basta a esse governo e vai eleger Lula. Lula representa ele sim, a esperança, o porvir, uma forma de governar voltado para as amplas maurias do povo brasileiro, que são os trabalhadores, os homens, as mulheres, a juventude, os idosos, enfim, todos aqueles setores que precisam realmente de um Estado que cuide das pessoas, que faça investimentos públicos, que promova o desenvolvimento nacional, a reindustrialização do nosso país, a reconstrução do Brasil. Então, essa é a perspectiva que se apresenta. De um lado, nós temos o governo da morte e do outro lado, nós temos aí o governo da esperança representado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ouvimos o João Bosco, ex-vereador do PCdoB de São José dos Campos, muito obrigado. Eu que agradeço e não podemos esquecer que aqui em São Paulo nós temos que eleger a dar de governador. Ana Maia, como você vê a importância da juventude nesse apoio ao projeto do pré-candidato Balieiro e do PT da região de uma forma geral? Bom, a juventude, principalmente aqui na cidade, em São José dos Campos, é uma juventude do PT que leva de fato as manifestações e os projetos do partido. E, enfim, sempre a juventude é quem tem mais pique, enfim, também pelo tempo. Eu acho muito importante e eu acho muito válido o apoio ao candidato que se importa com a juventude que a gente vê, ele tendo um contato que sempre, enfim, desde o começo, no dia que a gente de fato fez diretoria da cidade, ele falou sobre o tempo dele na juventude e ele enxerga de fato os jovens do PT e do vale inteiro e a juventude é sempre deixada de lado, mas eu tenho certeza que o Wagner não vai. Vocês acreditam que essa história vai mudar? Definitivamente, já está mudando e, enfim, é muito bonito ver a forma que o PT se importa com a sua juventude. Maravilha. Ana Maia, muito obrigado. Muito obrigada. André Serena, também conhecido como o menino da toalha aqui no evento de lançamento da pré-campanha de Wagner Balieiro a deputado federal. Como que a juventude vê aí essa disputa eleitoral, tudo que está sendo colocado? Então, eu acho que é um momento de muita esperança para o Vale do Paraíba, para São José, para São Paulo, para o Brasil e ver companheiros como Wagner Balieiro, que é uma pessoa que a gente cresceu vendo hoje estar à frente desse projeto também, em tantas outras candidaturas, é uma satisfação porque agora a juventude está podendo voltar a sonhar e como disse o Lula na sua posse em 2002, é o Brasil se reencontrando consigo mesmo. Como vocês esperam aí, fazer parte desse projeto de derrota do bolsonarismo? Como derrotar o bolsonarismo? Então, a juventude está se colocando à frente dessa luta já desde 2018, denunciando desde o começo do governo Bolsonaro, os descassos do governo Bolsonaro com a juventude e hoje a gente busca levar essa mensagem de esperança, se durante quatro anos a gente teve que levar denúncias para a juventude, mostrar para a juventude que estava sendo feita de errado, esse é o momento da juventude levar para essas juventudes o que pode ser feito de certo, o que o governo Lula pode vir a fazer, o que o governo do Haddad e que nossos deputados e deputadas podem vir a fazer por esse país. Maravilha, André Serena da juventude do PT, muito obrigado. Muito obrigado a vocês e é isso, tamo junto. Carlinhos, já tivemos aí vários candidatos eleitos aqui na região pelo PT, agora é a vez de Wagner Balheiro. Com certeza, o Wagner é uma liderança muito forte do PT, tem uma história, ele foi nosso candidato a prefeito na eleição passada, foi uma eleição muito difícil, não foi só em São José, foi em geral, defendeu a nossa bandeira e hoje nós temos clareza do seguinte, o Wagner tem toda a chance de se eleger, nós temos uma região que tem um grande colégio eleitoral e ele por toda a história, todo o trabalho dele e também pelos apoios, eu apoio, a Amélia apoia, a Ângela apoia, o PT está unido aqui em torno do nome do Wagner e nós vamos fazer tudo para eleger. E qual tem sido o trabalho do PT para quebrar com o preconceito que a gente sabe que existe? Conversar com o povo, ouvir o povo, saber que a gente, todo mundo erra, ouvir a população e lhe dizer o que nós pensamos e o que nós vamos fazer, que é recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil. Carlinhos, muito obrigado. Eu que agradeço, grande abraço. Ouvir aqui o Célio Chaves está coordenando a pré-campanha de Wagner Balheiro para deputado federal de São Paulo. Como você está vendo os desafios aí, Célio? Muito importante que o PT eleja deputado federal aqui no Vale do Paraíba. Aqui é uma das regiões mais importantes do Estado porque a base industrial do Estado grande parte está aqui na região, na região de São José, Jacareí, Taubaté, essa região aqui que vai até o Vale Histórico. Então é muito importante a gente ter um deputado da região que vá ser o interlocutor do governo Lula, que vai ser defensor do governo Lula lá em Brasília para que a gente possa resgatar a importância dessa região. O PT já teve deputado aqui, a Ângela Guadagnin, depois teve o Carlinhos Almeida e nós estamos lutando muito e queremos muito ter um deputado aqui para que o PT possa não só trazer recursos para a região, resgatar a importância da região para o Estado, para o país, mas também para que a gente possa dar sustentação para o governo Lula lá no Congresso. Perfeito. Célio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando a pré-campanha do Wagner, essa luta aí para a gente eleger o presidente, para a gente eleger o governador do Estado aqui com o Haddad. conversar com a Jéssica Marques aqui do pessoal de São José dos Campos e ela agora está pré-candidata à deputada estadual. Na verdade, você já passou por uma experiência parecida num outro momento, né, Jéssica? Como está agora aguardando aí para mais essa aventura? É isso, assim, mais uma vez a gente vai se colocar, né, nessa disputa eleitoral e entendendo que esse momento é um momento bastante importante para a nossa realidade, para a luta do nosso povo e também para a região do Vale do Paraíba, né? A gente vai enfrentar o desafio que é derrotar o Bolsonaro nas urnas e fortalecer a nossa batalha também para derrotar o bolsonarismo nas ruas, né? Com muita militância, com muita organização. Então, estar nessa tarefa de disputar as eleições tem também esse papel, é para cumprir esse papel de movimentar a cidade com as panfletagens, com os debates para eleger o Lula nesse primeiro turno e ampliar a representatividade da esquerda também no parlamento, né? Então, a gente faz esse debate do quanto é necessário a gente ampliar a voz da esquerda no Congresso Nacional, na LESP, depois, mais para frente nas prefeituras, para conseguir fazer ecoar as nossas pautas, que são pautas de luta contra a desigualdade social, em defesa dos serviços públicos, da educação e da reconstrução de tudo aquilo que o bolsonarismo destruiu nesses últimos quatro anos, né? Então, tem muita luta pela frente e a nossa pré-candidatura está a serviço dessa disputa. Maravilha. E, Jéssica, como derrotar o bolsonarismo, né? Esse, acho que, é o grande desafio da esquerda, né? Certo. Eu acho que a primeira forma de derrotar o bolsonarismo é derrotar o legado do bolsonarismo. Tudo que o bolsonarismo fez no último período com relação aos direitos sociais, à pauta das mulheres, das LGBTs, da negritude. Então, acho que o próximo presidente, a gente espera que seja o presidente Lula, tome como prioridade destruir, né? Revogar todas as reformas que foram feitas pelo Bolsonaro. A reforma da Previdência, que, inclusive, foi responsável por esse tema também ter sido pautado aqui na Câmara de São José. Revogar a reforma trabalhista, a PEC dos gastos e investir em serviços públicos, educação, saúde, a garantia de moradia digna para toda a população, saneamento básico. Então, acho que, num primeiro momento, derrotar o bolsonarismo é derrotar esse projeto bolsonarista de sociedade, né? Que impõe cada vez menos direito para a população trabalhadora e cada vez mais privilégios para os grandes empresários, para as milícias. Maravilha! Ouvimos aí a Jéssica Marques, pré-candidata a deputada estadual em São Paulo. Obrigado, Jéssica. Obrigada! Tamo juntos! Marcelo, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, como que está aí o espírito nessa peleja? Está muito bacana, estou muito feliz de estar aqui nesse lançamento do Wagner também. A gente estava agora lá em Diadema, por isso que eu estou na correria e o espírito está ótimo, estava com mais de 40 mil pessoas lá, estamos todos confiantes aí que nós vamos trabalhar para reconstruir esse Brasil. Quais vão ser suas bandeiras aí na Assembleia? A gente tem muito trabalho para fazer e cuidar da questão do combate ao racismo, da questão da fome. Eu sou formato de contabilidade, sou do setor de comércio e serviços, então a gente busca muito um trabalho nessa área, com esse ramo da CUT São Paulo. A gente tem também uma bandeira muito forte ligada à educação, a gente acha que o Estado de São Paulo tem que melhorar e sem educação a gente não pode crescer, a gente não consegue crescer. Então é estar junto com os movimentos sociais aí, somos a única candidatura negra também do Vale do Paraíba e o trabalho nosso vai ser juntar aí corações e mentes em favor de Lula e Haddad. Bora, Anilha. Marcelo, obrigado aí. Valeu. Carlos Augusto Sassá, petroleiro. Carlos, o que o traz aqui nesse evento de lançamento da pré-campanha de Wagner Balieiro a deputado federal pelo PT? Olha, a gente precisa ir deputado federal assim como o Wagner para fazer um apoio ao presidente Lula para fazer um revogaço nas reformas trabalhistas, previdenciárias, um revogaço para acabar com as privatizações, com aprovação dos agrotóxicos, sei lá, é uma série de coisas que o Wagner vai ter que estar lá para defender o governo Lula, esse governo progressista, para defender, voltar o emprego, voltar a renda, melhorar as condições dos aposentados, o salário mínimo. A gente precisa de deputado assim comprometido com os petroleiros, com as categorias, com os trabalhadores para ajudar o governo Lula nesse sentido. E como vocês entendem que o sindicato tem que se destacar, os sindicatos tem que destacar nessa luta, nessa derrota do bolsonarismo? Acho que nós temos que conscientizar os trabalhadores, né? Acho que nosso papel enquanto sindicalista é falar para os trabalhadores quais são as vantagens e as desvantagens. E a gente falou antes da eleição do Bolsonaro a desvantagem que ia ser a eleição desse governo, né? Esse desgoverno. Acho que o nosso papel é esse, mobilizar a categoria, estar sempre junto, defendendo os seus interesses e conscientizar. Acho que o nosso papel é conscientizar. Maravilha, obrigado. Tá bom? Ouvir o Lin Fernandes aqui do PT de São José dos Campos foi candidato a vereador já. Lin, o que você está achando aí do lançamento da pré-campanha de Wagner Balieiro para deputado federal aqui na nossa região? Olha, essa campanha do Wagner, desse pré-lançamento da candidatura do Wagner, ele tem um momento muito importante para São José e para a região do Vado do Paraíba. Uma vez que o PT não tem outro candidato na região do Vale e principalmente aqui em São José, Caçapava, Jacareí, Taubaté, essa lacuna de mais de um milhão de eleitores para que possa representar o Vale junto ao governo Lula. Nós já tivemos experiência em outros momentos em que o PT tinha a presidência da República e nós não tínhamos um deputado federal aqui na região. isso nos dificultava muito em fazer a ligação das necessidades do Vale com o governo federal. Isso muitas vezes era feito por interlocução de deputados, aliados e aí você tinha muito mais aquele negócio do tomar lá da cá de fazer troca e as coisas não saíram de acordo com o pensamento do partido, de acordo com os interesses reais da população da nossa região. Essa candidatura do Vale nós venhamos para resgatar, para eleger o Lula e que o Vale tenha de fato um representante que pense a população do Vale. A candidatura do Wagner você entende que ela vai fazer um levante com a classe trabalhadora, um diálogo com a classe trabalhadora? Olha, esse é o objetivo, senão não teria candidatura. Está certo? se a gente se a gente tem uma candidatura do Partido dos Trabalhadores de um partido de esquerda se não for para dar um respaldo para a classe trabalhadora para poder defender os interesses da classe não faria sentido nós termos essa candidatura. Isso não quer dizer que é uma candidatura sectária até porque o Wagner é um cara muito mais amplo do que isso mas o nosso fundamento é uma candidatura de esquerda e que venha trazer os projetos sociais do Lula para ser implementado no Vale do Paraíba. Ouvimos aqui o Lim, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que durante a campanha a gente tenha outros momentos para poder fazer esse bate-papo. Com certeza. José Carlos, tranquilo, como que está o apoio aí na pré-campanha do nosso Wagner Balieiro aqui da região de São José dos Campos? Veja, nós estamos vindo agora chegando de São Paulo e estava com a atividade acompanhando o Haddad acompanhando o nosso candidato Lula em Diadema mas diante da importância que é o lançamento da pré-campanha da turma do Confero Wagner veio da passada aqui em nome da CUT para presidiar e apoiar a candidatura do Wagner eu acho que é fundamental nós não temos parlamentares aqui como deputado federal e estadual aqui em nossa região o que tem infelizmente é quase nulo então nós acreditamos que a pessoa envergadura do Wagner com a qualidade que ele tem como parlamentar excelente vereador de São José dos Campos jovem, dinâmico eu acredito que São José dos Campos e o Vale do Paraíba ganha muito com a sua ele sendo eleito para estar no Congresso Nacional como os sindicatos estão se mobilizando vão se mobilizar nessa luta? olha o movimento sindical nós estamos dando recado para a população que é fundamental para a população de modo geral que esse ano é um ano muito importante para que nós possamos de fato dar uma mudança no Brasil acho que tem que voltar à democracia tem que voltar a respirar a preocupar com direitos sociais emprego combate à fome e à defesa da cidade e da região então nós estamos lutando aqui e junto com todas as nossas forças através dos comitês de luta para organizar a classe trabalhadora e principalmente para eleger a grande bancada deputada federal e estadual beleza Zé Carlos obrigado um abraço professora Cris Greise como você viu aí esse evento de hoje importante aqui para o PT de São José dos Campos do Vale do Paraíba olha eu achei o evento primeiro lindo segundo com uma energia muito positiva e acho que neste momento que nós estamos vivendo no país um evento como este em São José dos Campos o Vale do Paraíba que é uma região conservadora que é uma região que a gente precisa mostrar para essa população o que é a lembrança do governo do PT a lembrança de governos progressistas e mais do que isso neste momento minha gente é você olhar para o Parlamento Brasileiro eu vejo que as pessoas ficam muito indignadas com coisas que são votadas com direitos que foram retirados ou com alguma atrocidade que foi dita ou cometida mas isso está acontecendo muito por conta do retrato do Parlamento Brasileiro a Assembleia Legislativa o Congresso Nacional olha como é olha como estão votando e como se posicionam deputados estaduais deputados federais senadores então é o momento da gente votar em governo progressista mas mais do que isso é pensar na governabilidade desses governos colocando no Parlamento gente de esquerda gente progressista do lado do trabalhador da trabalhadora e de quem mais precisa porque se a gente voltar ao Brasil que dividia renda ao Brasil que distribuía direitos para todos e todas é bom para todo mundo não é só para quem tem ou para quem não tem é bom para o Brasil como derrotar esse conservadorismo? eu acho que é isso que a gente está fazendo agora é mostrar porque assim é hoje a população está sentindo na pele que é a perda desses direitos que que é gente país volta para o mapa da fome país as privatizações que geram desemprego as privatizações todo é um projeto de Brasil que está destruindo o país para a grande maioria da população então eu acho que qual é o caminho o caminho é mostrar olha vocês estão vendo eu acho que é até justificável só vou dizer vocês esses são da mídia pensemos que foram sete anos de uma intensa campanha midiática contra uma pessoa e contra um partido é mas tão intenso que chegou a ser quase uma lavagem cerebral então você hoje acho que o grande caminho conforme você perguntou também é o bate-papo é a conversa porque a grande maioria que em algum momento se deixou envolver por essa campanha hoje abriu os olhos porque é difícil quando falta dinheiro no bolso quando falta comida no prato quando precisou de vacina e não teve quando teve passar pela dificuldade se passou então acho que agora o momento pra você que também tem esse pensamento esse pensamento progressista da mudança daqueles que mais precisam é hora de você ir lá conversar com seu vizinho de você ir lá e abrir uma conversa porque essa grande maioria hoje abriu os olhos mas às vezes falta uma palavra e dizer escuta mas você pensa assim você pensa assim mas olha foi assim que foi feito então é assim que a gente pode mudar o que adianta por exemplo vou dar um exemplo clássico sim podia dar duzentos é que a gente tem pouco tempo ai nossa vamos defender a a a a a os trabalhador que estava lá na linha de frente de combate a covid ah é vamos ver quais os partidos que votaram contra o piso salarial o piso nacional para os enfermeiros que eu saiba não foi partido dos trabalhadores que eu saiba não foram os partidos de esquerda então é você começar então tem muitas pessoas que não acompanham e não sabem é a hora de você que sabe que acompanha sabe o que aconteceu que foi isso quando eu digo para as pessoas isso elas falam não acredito é assim que funciona é assim que funciona vai pesquisar para ver então acho que é é assim ó trabalho de formiguinha incansável na luta para a gente mudar São Paulo mudar o vale mudar São Paulo mudar o Brasil muito obrigado obrigado